E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera. Muita gente tava me pedindo pra dar continuidade ao desafio da XJ6 e CG125, mas também tem muita gente me pedindo pra dar continuidade e ir atrás das mulheres humildes e as interesseiras. Pra fazer o teste se ela é interesseira ou se ela é humilde. Vamos ver no que que vai dar isso aí, beleza? Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder o próximo vídeo. Você tem que se inscrever no canal e clicar no sininho, mano. Senão o YouTube não vai te avisar quando eu lançar o próximo vídeo aqui, beleza? E eu vou ficar ali naquele caldo de cana ali em cima, junto com a moto do Miguel e a XJ. A Today, ela fundiu o motor, mano. Ela tá arrumando, por isso eu vou fazer com a do Miguel. Cinquentinha. Vai vendo, cuzão. Que bagulho louco que vai ser hoje. Eu quero pedir pra vocês, mano, já explodir o like. Vamos bater uma meta de 300 mil likes nesse vídeo. 300 mil likes. Eu tô louco, pai. Vamos ver no que que vai dar isso aí, que esse vídeo vai ser foda. Oi, moça. 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 Tudo bom? Tudo bom? Como que você chama? Amanda. Isso. Eu mudei pra cá agora e eu tava aqui, sentado aqui. Eu não conheço nada aqui. Você caminha aqui? O que você tá fazendo? Sim. Às vezes é tarde, eu venho de novo. É? Você mora aqui perto? Sim. É? Você é solteira? Sim. Você é solteira? Solteira? Sim. Quantos anos você tem? 21. 21? Você é novinha aí? Só é novinha. Você tá reservado aqui? Ah, eu tomei na bad aqui. Eu tô sentado aqui. Minha namorada, ela me largou. Ela voltou com o ex dela, sabe? Um playboyzinho do caramba lá. Ah, sério? Só por causa de carro, de moto? É, sem dúvida. Nossa, que vagabundo. Que vagabundo, né? Entendeu, gente? Nossa, desculpa. Ah, mas é foda, né? Ele comprou um ABM, daí ela pegou e voltou com ele. E eu fiquei na bota. Nossa, isso é muito difícil. Sem dúvida. O que você gosta de fazer por aqui? Ah, então. Às vezes eu venho aqui caminhar com um polo. Você é solteira mesmo? Sou. Tão bonita, solteira. Ah, obrigada. A gente podia marcar, né? De dar uma volta, sei lá, na amizade, sabe? Tranquilo, assim. Sem maldade nenhuma. Você podia me passar seu telefone? Posso, sim. Fala pra mim seu telefone. 91-35. Amanda? Isso. Beleza, então. Meu, é foda, sabe? Hoje em dia eu não tenho mulher em terceiro. Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa de errado com a minha moto? Claro que não. É uma cinquentinha. Será que é por isso que ela me largou? Ah, meu, se ela fez isso. Ah, sei lá, é foda, sabe? Porque é o que tudo indica, sabe? Ela terminou comigo, que tem uma cinquentinha, e foi namorar o ex dela, que comprou uma BMW. Ah, mas não fica assim. Porque, sei lá, eu acho que as pessoas têm que dar mais valor ao caráter do que coisas materiais, né? É, isso é verdade, você tem razão. Você não quer dar uma volta comigo? Sei lá, vamos tomar um sorvete, então. Você mora aqui perto, não mora? Sim. Eu te deixo na sua casa, então. Pode ser, então. Pode ser? Pode. Só que minha moto, na verdade, é essa aqui, ó. Sério? Eu perguntei pra você, porque, meu, não aguento mais, sabe, conhecer mulher interesseira. Olha a minha ex. Minha ex não é mentira, é verdade mesmo. Ela me trocou por um carro melhor. Tá, a XJ é uma moto... Você gosta de moto? Sim. Horn, XJ... Sim, eu sou a EroT. É sério? Sim. Então, você vê, ela me trocou por um carro. Então, meu, não vale a pena eu pegar e chegar numa menina e querer conquistar ela só por causa da moto, não é verdade? Verdade. Vamos tomar um sorvete, então? Vamos. Você não tem medo, não, né? Não. Vou te falar outra coisa. Eu tô gravando um vídeo, é uma pegadinha isso aqui. Ah, você tá brincando? Sério. Sério? Você acha que tem algum problema eu postar isso na internet? Não, pode postar. Não acredito que eu tô aí. Até porque você provou que você é uma pessoa muito correta. Eu acho que você devia dar exemplo pra todas as mulheres aí do Brasil que se interessam em bens materiais, entendeu? Olha a câmera lá, ó. Nossa. Vamos dar uma volta, então? Então vamos. É, rapaziada. Falou, Miguel. Miguel vai ficar aí, mano. Eu vou tomar um sorvete mesmo, tio. Você tá achando o quê? Meu tio, tomar um sorvete, moleque. Se eu tiver correndo muito, você me avisa, tá? Mal um sorvete e deixa lá na casa dela. Sua casa é pra cá, né? Que bairro que é? É no Pisa? Ah. No Pisa. Partiu o Pisa, moleque. E tem sorveteria lá perto, não tem? Então já vamos aproveitar e tomar aquele sorvete, então, que a gente ia tomar com a motinha. Então vamos. É, brau, moleque. Galera, voltei aqui, mano. Deixei a menina lá na casa dela, mano. A menina era certinha, não tinha por que zoar a mina, beleza? Igual eu já andei fazendo aí. Daí é sacanagem, né, mano? Ó quem que tá me esperando aqui. Demorei, mano? Tá caralho. É, um pouquinho, né? E ó quem que ficou esperando ali também. A cinquentinha, moleque. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. E até a próxima, hein? Valeu. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho